Fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento junto com vocês, criando agora o Perebinha no PES 2014. O pior PES da história tem agora o, na teoria, pior jogador, até a gente evoluir o cara. Mas é o seguinte, mano, estamos aqui nas quartas de final da Copa de 2014 pra tentarmos chegar às semifinais, onde, teoricamente, vamos enfrentar a Alemanha, se ela se classificar, é claro. E queremos ver se o Perebinha dá conta do recado, já iniciando nessas quartas, buscando o hexacampeonato pro Brasil. Será que com o Perebinha no ataque, a seleção não tomaria o 7x1 e, ainda por cima, seria campeão da Copa? Já comente aí embaixo o que vocês acham, se a gente vai conseguir ou não. Aproveita pra se inscrever, se ainda não é inscrito, pra ativar o sininho das notificações, pra me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. E chega de enrolação, então, hashtag partiu! E se liga, manos, nas oitavas de final, coloquei exatamente o que aconteceu lá em 2014, só que a gente já tá nas quartas de final. E a França vai enfrentando a Alemanha, quem vencer pega Brasil ou Uruguai, é o confronto agora das quartas. Na vida real, era a Colômbia quem tinha passado. Eu já criei o Perebinha aqui, velho, e saca só como ele tá no nosso sistema tático. Lá no ataque de centroavante, com o Neymar do lado, o Hulk mais atrás e o Oscar na ponta direita. E um grande detalhe, o nosso goleiro querido Gera tá aqui no gol, a gente fez um experimento há algum tempo atrás com ele, e permanecemos aí com o moleque no gol. E o Pereba, de centroavante, é claro, vai ser o único jogador que a gente vai comandar. O Perebinha tá na sua tela, a gente recriou ele em cima do Fred, que era o atacante no lugar ali do Pereba. Porém, eu coloquei ele com a menor estatura, mas, aparentemente, o PES 2014 não tá aceitando e tá mantendo a estatura do Fred. Olha o tamanho, é o Pereba gigante. Mola rolando, então, mano. Vamos ver se ele imita, se ele joga bem ou se ele não vai fazer nada. Agora não teve nada na partida, já estamos no segundo tempo. Os uruguaios estão ali, o Pereba veio pra ajudar a defesa. E vamos se mandar pro contra-ataque. Cadê, mano? Cadê o resto do time? Estica a bola no Neymar. Olha o bolão do Perebinha. Vai Neymar, vai Neymar, vai Neymar. Recuou. Recuou a bola pro Musleira. Não, não, não dá lançamento. Bota aqui em cima. Pereba, cheio de categoria, quase voou no lance. Vem no carrinho. Levanta o zagueiro, camisa 3. E o juizão já deu um cartão aí pro Pereba gigante. Pereba dando opção. Já recebeu. Olha o Neymar querendo passar. O Pereba tenta trazer essa bola. Bateu pro gol. Travado no lance. O zagueiro, o goleiro, deixou pro zagueiro. Eu não entendi o que eles pensaram nesse lance. Tá acabando a partida. O Cavani dispara. O Suárez tá ali. Edinson Cavani pro Luizito. Gera. Nossa, o goleiro salva. Mano do céu, o jogo tá acabando. Vai ficar dramático. Álvaro Gonzalez faz a finta. Toca pro Cavani. Vamos, Braza. Recupera pro contra-ataque. Pode ser agora. É só lançar. Demorou demais. Demorou demais. E devolveu a bola pro Uruguai. O Cavani bateu. Gera. Defendeu na trave. Olha o rebote. Vai. Falta. Falta. Ele não deu falta. E o cara perdeu o gol. Incrível, velho. Incrível ali. A gente deu sorte demais. Bola tá difícil de chegar no Pereba. Vamos, vamos, vamos. Aqui no PES 2014. Ela amarra mesmo, mano. Perebinha botou na frente. Bateu pro gol. Ah, que chutinho foi esse, Pereba. Vai terminar e vamos pros pênaltis, mano. Será que o Pereba vai bater? Bora ver o que vai acontecer, hein. Expectativa pra ver se o Perebinha, a multante, vai pra cobrança. Quem começa é o Brasil. E é o Musler ali no gol. Quem vai bater é o Neymar. Lembrando que eu não controlo ninguém. Só o Pereba. Só o Pereba. O resto é máquina versus máquina. A rede já tá balançando, velho. Eu não entendi qual é daquela rede. Mas vem o Neymar na bola. Vamos, Ney. Pra enfrentar a Alemanha. Começou bem, cara. O goleiro, pelo amor de Deus. Que animação bizonha. Vai, Soares. Aqui no PES 2014. Gera. Goleiro de um lado, bola do outro. Nosso Mr. Pênaltis não adivinha o canto. E ó, é o Pereba. É o Pereba quem vai bater. Meu Deus. Será que ele bate bem? Bate bem mal. O carimba trave. Acertamos a trave. O overall pesa muito. Primeiro pênalti perdido. Uruguai. Ajuda, gente. Vai, Lodeiro. Isola a bola lá por cima. Tá tudo empatado. Terceira bola com o Hulk. Cobrança perfeita. Incrível o Hulk. Jovem, jovem, cara. Aí, Edinson Cavani. O uruguaio é bom demais. Mas acertou a trave. Bateu no Gera. Mas não foi no gol. Brasil em vantagem. 2x1 pode fazer o terceiro com o Oscar. Ele vai. Golaço. Cobrança perfeita. O Brasil pode passar se o nosso goleirão Gera e defender essa quarta cobrança. Vai que é tua, Gera. Ele na nossa série sempre defendia ao menos dois pênaltis. Dessa vez a bola foram dois, né, mais pra fora. Um na trave e outro por cima. Aí o Ramírez. O Gera tentou. É, imaginou, né, cara. Ia ser aquela cobrança de segurança. Cavani comemora muito ali, ó. Mas o Brasil ainda tem a bola do título. Do título não, né. Pra semifinais. Quem vai bater a última é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo de Canhotinha. Mano. Musleira pegou. E o Uruguai pode empatar agora na quinta cobrança. Vamos secar aí o Arevalos. Rios. Vai que é tua, Gera. Dessa vez ele mandou no meio. O Uruguai conseguiu empatar, mano. Já estamos nas alternadas de mata-mata. Aí o Paulinho. Bate muito bem. Brasil 4x3. Se pegar o Gera agora, mano. Acabou. A gente vai pra semifinais e vamos torcer pra ser a Alemanha adversária. Quem começa, quem bate é o Egurem. Oitava batida. Não. Sexta batida aí do Uruguai. Foi na bola. Caraca, mano. Goleiro de um lado, bola do outro novamente. Vamos pra sétima batida. O Gera lamenta. Lamenta demais, cara. Errou o canto. Vamos lá. Cabeça erguida. Ainda tem muita coisa. Vai, Marcelo. Lateral esquerdo. Os canhotinhas. Batem bem. Ele bate deixadinha de lado ali no Musleira. Vamos pegar agora a Gera. Álvaro Pereira. Vai que é tua. Gera vai que... Ah, mano. Para, véi. Pelo amor de Deus. O cara bateu quase recuando. Dava pro Gera ter pulado. Oitavo pênalti. Dani Alves. Converte. Eita, véi. Tá dramático essa disputa. Já, já a gente vai com os goleiros, mano. Desse jeito. Vai pra oitava batida Uruguai também. E se o Gera pegar, tu sabe. Acaba. Vai que é tua, Gera. Vai que é tua, já. Ah, mano. No meio de novo com largadinha. De cavadinha. Nona cobrança agora. Vamos lá. Davi Luiz. Davi Luiz chorou demais naquela Copa. Agora ele se redime, pelo menos no videogame. E jogou bem também na Copa, né? Vamos ser sinceros. Ele não teve culpa. Aí o Lugano. Defendeu o Gera. Acabou. Getúlio Ramos defende. É mais um personagem, né? O Gera e o Pereba. Dois personagens de rumo ao estrelato aqui do canal. Alemanha, Alemanha, Alemanha. Perdeu nos pênaltis para a França. Eu queria. Alemanha, na verdade. Mas vamos de França. Vamos tentar vencer essa Copa então, meu irmão. Semifinais agora. Olha o Perebinha de branco. Bola rolando. Vamos lá, Pereba. Eu acho que agora sai o gol. Descanteio para o Brasil. Perebinha. Multante na área. Tentou de cabeça. Acertou a bola. Só que o alvo não. Seleção Brasileira está morta. Está deixando a França chegar. E o Gera faz uma defesa espetacular. Buscou no cantinho o nosso goleirão. Vamos ajudar a defesa, hein, cara? Vem bola na área. O Cabá levantou. Opa! É tua Getulhão. Neymar. Que drible do Neymar. O Pereba pede na frente. Lançamento para ele na cara do goleiro. Milagre buscou no cantinho. E posição legal do Perebinha. Olha a defesaça do goleiro francês, meu amigo. Lançamento para o Benzema. Aí complica, hein? Aí complica. Não dá espaço. Getúlio Ramos faz a defesa. Mais uma super defesa do nosso arqueiro. Vai que é tua gera. A vida é dura, meu irmão. Mais uma prorrogação. Começa aí o primeiro tempo. 0x0 contra a França. O Brasil cria muito pouco. Bola sobrando. Vai, Brasil. O Pereba aparece e dominou para bater. Foi desarmado. Vai mais uma. A gente quer o nosso gol. Vai, Pereba. Vai, Pereba. De novo o Varane. Outra sobra. O Brasil está pressionando. O Ney domina. Bate para o gol. Manda andar. Defende. Erraram. Deram de graça para o Brasa. Bola lançada. Aí para o Pereba. O Varane vem igual um carrapato. Perebinha dominando. Vamos tentar a finta. Passou do Varane. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Limpa ali. Toca no meio. Boa deixadinha para o Neymar. No corta-luz. Voltou no Pereba. Vai, Hulk. Vai, Pereba. Vai, defesa francesa para tirar. Acaba o jogo. Oh, meu Deus. Está difícil. Mais uma disputa de pênaltis agora para tentar a vaga na decisão. Manda andar. Está no gol. Quem começa é o Brasa com o Neymar. Assim como foi nas quartas de final. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Neymar. Bem demais. Manda andar. Ficou no meio. Primeira cobrança agora da França com o Gomes. Entrou no segundo tempo. Aí Getúlio Ramos não acerta o alvo. Tudo igual, cara. Empatado. Perebinha. Ele mandou na trave no último jogo. Na última cobrança, aliás. Vamos ver agora no meio do gol a chamada de segurança, pai. Pelo menos ele marcou um gol aqui no nosso experimento. Segunda bola do Ribéry. O Gera quase toca o joelho nela. Mas a bola entra. Terceira agora para o Brasa. Hulk. 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 Deslocando o mandandá. Três a dois, Brasa. Vamos para a terceira com Valbuena para os franceses. Vai, Gera. De novo, cara. De novo. Ele quase toca o joelho na bola. Quarta batida brasileira, Oscar. Ele o manda andar. Não, Oscar. Não, Oscar. Recuou para o goleiro. E a França tem enorme vantagem. Aí o Caballet. Perdei. Ah, já era. Se perder agora já era. Tem que fazer e tem que pegar o outro pênalti francês. A experiência aí do mandandá. E a experiência do Luiz Gustavo de canhota. Ele perdeu nas quartas. Agora nas semifinais. Converte. Comemora aí o Pereba, velho. Nossa, o Pereba é feio para caralho. Mano, vamos lá que a gente tem chance, hein. É só secar o francês. Pogba. O jovem Pogba em 2014. Bate bem demais. Acabou. Saca. A Bélgica vai pegar a França na decisão. O Brasil ficou contra a Holanda aí na disputa de terceiro lugar. Vamos ver se na próxima tudo dá certo. Tamo junto. E até lá.